Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da Mix Macro Como vocês sabem, trouxe máquinas, trouxe ferramentas elétricas aqui para a loja Como teste, o pessoal andou perguntando se está tendo saída Então aqui na minha loja não está tendo muita saída com relação a máquinas Então se você vai iniciar uma loja, analisa bem o seu bairro, a sua região Porque trouxe máquinas para testar, como vocês podem ver aí tem uma variedade grande de máquinas Então aqui é um valor alto para você investir agora no início E no meu caso aqui não tem tanto giro Eu tenho aí inscritos que montaram a sua loja, colocaram máquinas e estão vendendo aí muito As máquinas, então vai de região para região Eu trouxe máquinas, o pessoal olha, o pessoal fala que o preço está bom Está comparado com outros, outros já acabaram de comprar Quando chegam aqui o preço está bem mais em conta Mas não é um produto que gira, pelo menos aqui na loja de ferragens Aqui na minha região Na loja lá do meu sogro, que é Santo Amaro, que ele atende mais profissionais Atendem mais empresas, lá sim gira mais do que aqui Então é uma coisa meio que regional Não vou dizer para vocês que máquinas não vendem Só que para você que está começando, dependendo da sua região Deixem as máquinas para depois Vocês me desculpem aí que eu estou gripado e estou aqui gravando o vídeo para vocês Então quem está com pouco dinheiro para investir agora no início Deixa as máquinas para depois Isso não é prioridade agora A prioridade agora é você abrir o seu negócio Entender o seu cliente, atender bem o seu cliente Com uma variedade enorme de itens Com valor aí, vamos dizer aí, com valor baixo de investimento E deixa as máquinas aí para vir depois Numa outra época Ou na demanda Se tiver clientes pedindo Deixa eu colocar o celular aqui Se tiver clientes pedindo Você trabalha com furadeira Você trabalha com parafusadeira Vamos anotando tudo aí E traz esses produtos mais para frente Ou traz uma máquina só Uma furadeira, uma parafusadeira E testa antes de trazer Como vocês sabem Não tem pouco tempo São seis meses Acho que mais ou menos uns seis meses Que eu trouxe as máquinas Então normalmente está vendendo aí De uma a três máquinas No mês Lá na outra loja Na loja do meu sogro Que atende um público diferente Eles vendem mais de dez Estão passando de dez máquinas aí Mês Em vendas Então Vai muito aí da região Da propaganda que você faz Do público que você atende Como aqui é loja de bairro Eu atendo mais Donas de casa Os moradores Um ou outro prestador de serviço Então a demanda aqui É mais as miudezas As ferragens Os acessórios Uma chave fenda Um martelo Uma marreta As cantoneiras Cordas Pedaço de fio por metro Pino macho Pino fêmea Então são públicos diferentes Com máquinas Então se você vai montar Uma loja E está com pouco dinheiro De investimento Deixe as máquinas Para depois Como vocês viram aí No podcast com o Leandro Um cliente dele Fez aí Montou a loja Com cinquenta mil reais E colocou máquinas Boa parte desses cinquenta mil Foi investido em máquinas Então Ele não teve uma grande Variedade de produtos Ele acha que com as máquinas Ele chegou a Mil produtos Setecentos produtos Né Contando com máquinas Então se você aí Está com o mesmo valor De cinquenta mil E você colocar Em produtos assim Variados Você aí passa De mil produtos Você consegue Colocar mais de mil itens aí Com cinquenta mil Dentro da sua loja E deixando as máquinas Aí para depois Tá bom Então Você que está começando Vamos devagar Né Faz igual eu aí Comecei com metade da loja Metade disso daqui Que vocês estão vendo Tá aí Vai construindo aos poucos Aí sem pressa Uma coisa sua Né Uma coisa aí Que você está trabalhando Por conta Você está fazendo O seu horário aí Né Sem dar satisfação Para a chefe Sem ficar escutando aí É É Coisa dos outros Às vezes o chefe Está brabo Com os negócios dele Com os problemas dele Vem descontar em você Como também tem clientes Que também chegam aqui Na loja descontando E E saiba que Às vezes não é nem com você Tá Ele já vem com problema De outras coisas lá E vem descarregar em você Então não esquente a cabeça Né Amanhã ele vai estar aqui de novo De uma outra forma Conversando com você Então Para vocês saberem aí A gente tem aí Muita miudeza Então eu procurei Variar Né Colocar Diversificar aí Fazer um mix Maior de produtos Do que focar Em uma certa linha Tá Mas É muito regional É vocês aí Que devem Fazer uma pesquisa De mercado Ver como que tá Máquinas Às vezes a região Não é propício Pra vender máquinas Né Então como vocês Podem ver Tá aqui As parafusadeiras As lixadeiras As mirilhadeiras Então elas não tem aí Tanto mercado Aqui Onde eu tô Como eu pensei Que fosse Chegar Que não tem Na região máquinas E mesmo Tando com preço Com parcelamento Ela não se vende Tanto Então É Estudem bem Antes de você For montar Sua loja Aí Tá A gente tem Ali É mais caixas O que eu trouxe Aqui foi sempre Trazendo aí Duas máquinas Uma máquina Ou duas máquinas Né Tendo aí como É Uma emergência Trazendo da outra Loja pra cá Pra atender o cliente Que quisesse mais Que uma máquina Então Vai montar a loja Pensa bem aí Se vale a pena Você trazer máquinas Já que iniciar Com máquina Pra quem tá No começo Tá bom Então essa é a dica Pra você que tá Começando a loja Se vale a pena Ou não Já iniciar Com máquinas elétricas Dentro da sua loja Tá bom Já sabe Se gostou Se foi aí Um assunto bacana Dá um like Compartilha com mais pessoas Nas redes sociais Manda aí Pra todo mundo Pro grupo de família Tá Fico aí muito feliz Agradecido aí E Também muito feliz Por vocês Que estão montando loja Por vocês aí Que estão Seguindo esse ramo aí De comércio Tá De vendas Muito obrigado aí Pela confiança De todos vocês aí E pelo tempo Que vocês Ficam aí Me assistindo Né Assistindo aí Todos os vídeos No canal